Hoje a gente vai analisar o nível de dificuldade de três provas, o Nesp, FUVEST e ITA, do vestibular em si. Qual será a dificuldade? Qual delas é mais difícil? Provavelmente vocês já sabem. A gente vai pegar a questão de matemática e analisar a dificuldade, quanto tempo demora mais ou menos para ser feita. Se vocês querem saber como funciona, fica depois a vinheta. Bem-vindos ao Dois Físicos e o Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse é o vetor. Pessoal, alguns dos inscritos pediram para a gente analisar o nível de questões de algumas provas de matemática dessas instituições. E a gente decidiu pegar questões de polinômios e compará-las. Se vocês querem ver o nível de dificuldade das questões que a gente pegou e ver como resolver elas de maneira mais fácil e prática, fica aí com a gente. A gente vai começar agora. E pessoal, não esqueçam de deixar o like agora mesmo, antes praticamente de começar o vídeo. Porque isso vai ajudar muito a gente, vai ajudar muito o nosso canal. E compartilhem o vídeo também, porque se está ajudando você, vai com certeza ajudar mais pessoas que também querem saber mais sobre as provas. Lembrando também que a gente vai manter a mentoria aberta, as vagas da mentoria abertas por mais alguns dias. E se você ainda está interessado, se inscreve lá no link na descrição para a gente mandar as perguntas para ver se você está apto a participar da mentoria. Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver a resolução das questões. Então, pessoal, vamos lá. Como dito anteriormente, a gente vai resolver três questões de provas de níveis diferentes de matemática. Primeiro a Unesp, depois a FUVEST e depois o ITA. A gente vai trabalhar e vai ver como funcionam as questões de polinômios dessas três instituições. Primeiro a Unesp. Vamos lá, uma questão de polinômios das três. Nesse caso, ele fala que considera os polinômios e dá duas determinantes. Uma determinante 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas. E uma Q de X, 2 linhas por 2 colunas. Então, ele fala que para que P de X seja divisível por Q de X, é necessário que M seja igual a... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Ele perguntou para que P de X seja divisível por Q de X. E a gente não tem os dois polinômios, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar esses polinômios que ele falou. Como? A gente vai aplicar a regra de Sarros, que é o quê? Nada mais que fazer essa multiplicação na coluna principal, na diagonal principal. Depois pegar essa aqui, que é 1 e menos 1, com esse M. E depois pegar esses dois com essa aqui. Tem pessoas que colocam, que copiam os elementos de alguma linha aqui duas vezes. Só que eu acho mais trabalhoso. Eu acho que demora mais. Desse jeito que eu faço, é mais fácil de errar. Porém, com a prática, você acaba fazendo mais rápido. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ficar com X³. Menos M, que é esses dois com isso aqui. E esses dois, que é 2X, com esse zero. Então, fica zero. Agora, a gente pega o quê? Subtrai, coloca o menos, abre parênteses. Da diagonal secundária, que é isso aqui. Essa diagonal secundária, que é zero também, né? Porque zero vezes qualquer número é zero. Depois, esses dois com esse aqui, que vai ficar menos X. A gente tem aqui embaixo. Exatamente isso. E depois, a gente pegou essa. Pegou essa aqui. E agora vai pegar o X, com o menos 1 e o X, dá menos X². E esse daqui dá 2X. Então, fazendo o menos nessa última que a gente fez, a gente fica com isso. A gente encontra X³, mais X², menos 2X, menos M. Acho que deu para entender como é a regra de Sarros. A maioria de vocês já conhece. Se não, vamos fazer uma revisão. E aqui, o Q de X, a mesma coisa. O que a gente vai fazer com o Q de X? É mais simples, né? Só aplicar determinante. Pega a diagonal principal, fica X. Coloco menos. E pega a diagonal secundária, menos 3. Que é o que a gente ficou. X menos 3 aqui embaixo. Agora, a gente precisa fazer a divisão entre esses dois polinômios. Por quê? Ele está perguntando qual é o valor de M, ou seja, desse coeficiente aqui, do valor de M, para que elas sejam divisíveis. Ou seja, para a gente aplicar o teorema do resto, é bem simples. É só a gente pegar e colocar o valor 3, porque X menos 3 é igual a zero. Então, a gente pega o valor 3 e joga aqui dentro desse polinômio. Desse modo, a gente vai ver qual é o valor. Desse modo, para eles serem divisíveis, no caso, é só a gente pegar o P de 3 e jogar aqui dentro. Por quê? Isso vai dar igual a zero. Porque ele falou que, no caso, eles têm que ser divisíveis. Então, para jogar no P de 3 aqui, a gente vai com essa equação aqui. Substitui o 3 ao cubo, que vai ficar 27. 3 ao quadrado, 9. E aqui, menos 6. Menos M igual a zero. Desse jeito, é só a gente isolar. O que eu acabei de falar. E a gente vai achar M igual a 30. Ou seja, resposta letra A. Bem tranquila essa questão. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai para um nível de questão um pouquinho mais difícil. A prova da FUVEST e também de polinômios. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma igualdade para todo o número real. X e o valor de A mais B. Então, ele quer o valor desses dois coeficientes. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, então, a gente sabe que a gente tem que igualar os termos em comum aqui de x ao quadrado com os termos aqui, os termos de x com os termos aqui. Então, para isso, a gente precisa expandir nessa fatoração. Então, pela pirâmide de Pascal, nós sabemos o quê? Que aqui vai ficar x ao cubo e como a gente tem um menos, a gente vai trocando os valores. Vai ser mais, menos, mais, menos. A gente tem um x ao cubo. Aí depois a gente vai ter o quê? Um x ao quadrado. É um menos, né? x ao quadrado. Esse valor era A elevado a zero e depois vai para A elevado a 1. Bem tranquilo, né, gente? A gente é obrigado a saber como fazer essa fatoração. Aqui a mesma coisa. Vai ficar igualzinho esse termo. Porém, por causa desse menos, a gente vai trocar os sinais aqui. Então, pessoal, como eu tinha acabado de falar, x ao cubo, aí a gente desce para x ao quadrado, depois x e depois x elevado a zero, né? Que é 1, por isso que não tem nada. Aqui a mesma coisa. A elevado a zero, depois A elevado a 1, depois A ao quadrado, depois A ao cubo. E aqui os termos ficam 1, 3, 3, 1 por causa da pirâmide de Pascal. Então, beleza, pessoal. Vamos lá. Aqui a mesma coisa que eu tinha falado, né? O desenvolvimento daqui, vocês podem ver que é igualzinho daqui. O problema é que a gente tem esse menos, né, na frente. Então, vai mudar o sinal de tudo. Depois da gente fazer isso, a gente vai pegar, juntando os termos em comum, a gente vai encontrar isso daqui, ó. É agora que a gente resolve a questão de verdade. A gente vai ter que montar um sisteminha, porque os termos... Aqui a gente fatora, né? O termo já está, quer dizer, a gente juntou tudo, já ficou com os termos x ao quadrado em comum. Então, esse termo, o termo que está com x ao quadrado, que é o quê? O menos 3A, ele tem que ser igual a esse valor aqui, né? Só uma calma, né? Só uma calma. Antes de fazer isso, ele está com x ao quadrado e aqui tem o x ao quadrado. A gente tem que fatorar, né? O x ao quadrado em evidência. Aí a gente vai ficar com menos 3, né? A gente vai ficar com menos 3A e vai ficar com menos 3B ao quadrado, né? A gente vai ficar com menos 3 e o 3B. Menos 3A e o 3B. E o x em evidência, porque a gente tem que igualar isso com esse valor 3. A mesma coisa aqui, junta esse termo de x com o termo em x, né? Fatora isso aqui. A gente vai ficar, então, com o 3A ao quadrado menos 3B ao quadrado. Isso tem que ser igual ao quê? A menos 9. Ou seja, isso que eu estou falando aqui, ó. Aqui ele juntou menos 3A com mais 3B. O 3 ao quadrado com menos 3B ao quadrado. Menos 3A ao quadrado com menos 3B ao quadrado. Só colocou o x ao quadrado em evidência aqui. O x em evidência. E aqui juntou os termos sem x, que é menos x ao cubo mais b ao cubo. O que a gente vai fazer? Como a gente tem um polinômio, né? Era para ter um polinômio, termo de x ao cubo. Agora, o que a gente faz? Mas, já que esse termo que está na frente do x ao quadrado, eu estou multiplicando ele, ele tem que ser igual a esse 3, porque também está com x ao quadrado. A mesma coisa, esse termo aqui com o 9, né? Com menos 9. E o que está sem x, que é o menos a ao cubo mais b ao cubo, com o que está sem x desse lado. Tem que ser igual a 7. Então, a gente forma um sisteminha, né? Um sisteminha com 3, com 2 incógnitas, né? E 3 equações. Então, o jeito mais fácil que a gente pode resolver primeiro é dividindo todo esse lado da equação aqui por 3, né? A gente vai pegar e ficar com a menos b, igual a menos 1. E depois, a próxima coisa que a gente faz, a gente vai pegar e fatorar essa expressão, né? Primeiro, a gente vai... Ele deixou desse jeito, né? A gente pode deixar assim, só que depois fatorar. Colocar o 3 para fora e ficar com a ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui vai a sacadinha. Por isso que a prova da FUVEST é um pouco mais difícil que a última prova que eu mostrei da resolução. porque vem umas sacadinhas, umas fatorações que você tem que saber, né? Você tinha que fazer isso primeiro para conseguir resolver a questão mais rápida. Usar essa equação e fatorar isso. Por quê? Porque a ao quadrado menos b ao quadrado, lembrando essa fatoração aqui é muito importante, ela é a mesma coisa que a mais b vezes a menos b. Porém, a mais b é o que a gente quer na questão. E a menos b a gente já tem, né? O a menos b é igual a menos 1. Então, fazendo isso que eu falei, abrindo isso para a mais b e a menos b, o a menos b a gente já tem, né? Que é igual a menos 1. E o a mais b é o que a gente quer. Por esse motivo, isolando o a mais b, que é o que pede na questão, é igual a 3. Que é a resposta da questão letra A. Vocês viram, analisando aqui, a diferença dessa questão para a última? É que na outra foi mais simples os passos, né? E essa, além disso, você tinha que ter uma sacadinha para resolver esse sistema de uma maneira mais rápida e mais fácil. Ou seja, podem ver que o nível já é um pouco maior da prova da FUVEST para a última que a gente viu. Vamos lá, pessoal. Agora, a terceira resolução de questão, né? Que agora a gente vai para uma questão do ITA, da primeira fase de 2020, e também polinômios, para a gente poder comparar com a questão da UNESP e a questão da FUVEST. O nível está crescendo cada vez mais. Então, vamos lá. Seja P de X, AX à quarta mais BX ao cubo mais CX ao quadrado mais DX mais E, um polinômio com coeficientes reais. Então, né? Como a gente sabe, como é X à quarta, a gente tem quatro soluções para essa equação. Quatro números, né? Que a gente joga em X e zera essa questão. Então, ele deu algumas coisas aqui. Sabendo que P de X é divisível por X ao quadrado menos 4, a coisa que ele deu sobre a questão é a soma das raízes de P de X é igual a 1, o produto das raízes de P de X é igual a 3 e P de menos 1 é igual a menos 15 sobre 4. Ele falou também que... Ele perguntou, pediu, né? Falou, então, P de 1 é igual a... Então, vamos lá. Essa questão é mais trabalhosa, que é um nível bem mais alto que as outras duas anteriores. Por que a gente fala mais alto? Porque é mais trabalhoso, né? Você tem que ter a mais familiarizada com todas as ferramentas de polinômio. O que a gente tem que fazer primeiro? Analisando essa assertiva aqui, esse P de X é divisível por X ao quadrado menos 4, então, ele está falando que esse polinômio é divisível por X ao quadrado menos 4. O que isso significa? Se a gente pegar X ao quadrado menos 4 igual a zero, a gente vai encontrar as raízes X igual a 2 e X igual a menos 2. Jogando esse X igual a 2 e X igual a menos 2 aqui dentro, a gente vai encontrar que isso aqui é igual a zero, porque ele zera o polinômio. É o que a gente pode ver aqui. P de 2 é igual a zero e P de menos 2 é igual a zero. Outra informação que ele deu é que P de menos 1 é igual a menos 15 sobre 2. Então, não tem o que a gente fazer com essa informação. Primeiramente, a gente pode só colocar ali embaixo anotado. Ele falou também que a soma das raízes de P de X é igual a 1. O que isso significa? Ele está implicitamente pedindo que a gente use as relações de Jirá. Não sei se já viram em polinômios. É que menos B sobre A, se a gente colocar o menos B sobre A é igual a soma das raízes de um polinômio. E se a gente pegar o último termo, que é nesse caso o menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A e E sobre A nesse caso. Se a gente pegar o E sobre A, produto de todas as raízes. O que é isso que eu falei? Menos B sobre A, menos C sobre A, menos D sobre A. O que são as relações de A? Se não souberem procurar aí no Google, vocês vão encontrar que, no caso, essa é a soma de todas as raízes. Esse vai ser o produto, no caso, já que a gente tem 4 raízes, vai ser o produto 2 a 2, depois o produto 3 a 3, depois o produto 4 a 4. Então, tá, a gente só precisa do produto geral, né? Então, já que ele falou isso, a gente vai encontrar o quê? Que menos B sobre A é igual a 1, em relações de A, e aqui E sobre A é igual a menos 3. No caso, é igual a 3, desculpa, que é o que ele falou, né? Foi o que ele disse, que é igual a 3. Ou seja, a gente consegue colocar o E em função de A e o B em função de A. A gente consegue montar essa equação aqui, ó. O B em função de A, B igual a menos A e E igual a 3A. Como ele falou também que P de 2 é igual a zero, ele não falou implicitamente, ele falou que 2 era uma das raízes, né? Na verdade, ele falou que X ao quadrado menos 4 era divisível. Ou seja, X ao quadrado menos 4 é igual a zero, X igual a mais ou menos 2. Ou seja, 2 e menos 2 são raízes da equação. Jogando P de 2, a gente tem que ser igual a zero. Então, a gente encontra isso. E jogando P de menos 2, a mesma coisa. Então, a gente fica com essas duas equações já com A, C e D para resolver. Ele tinha dito também que menos 1 era igual a menos 15 sobre 4. Então, a gente jogando menos 1 lá dentro daquele polinômio P de X, a gente vai ficar com essa equação aqui, que 5A mais C menos D é igual a 15 sobre 4. Fora esses sisteminhas que a gente achou substituindo as raízes e o P de menos 1, a gente substitui sempre o B igual, no caso, a menos A e o E igual a 3A. Para quê? Para a gente ficar com menos incóritas na equação e conseguir descobrir qual é o polinômio. Fazendo isso, vocês podem ver que aqui a gente não tem a letra B e não tem a letra E, porque a gente colocou tudo em função de A. Então, a gente vai ficar com 3 equações e 3 incóritas, que são A, C e D. Ou seja, é possível resolver esse sistema. Não é possível resolver se a gente tivesse 2 incóritas e, não sei, uma equação, por exemplo. Não seria possível. A gente precisa do mesmo número de incóritas e do mesmo número de equações, geralmente. Então, resolvendo esse sisteminha, a gente tem algumas maneiras para resolver. Dá para a gente resolver por escalonamento, a gente pode fazer por substituição. Escalonamento, no caso, nada mais é que multiplicar o sistema por algum número e depois zerar cada um dos termos abaixo para a gente conseguir fazer. Tem também, a gente pode fazer por substituição, que é isolar, por exemplo, A, depois jogar aqui, vai dar um trabalhão. E também por determinantes. A gente pode resolver esse sistema até por determinantes. Então, é bem tranquilo isso. É só a continha. Então, resolvendo isso, a gente encontra que A é igual a 1, C é igual a menos D9 sobre 4 e D é igual a 4. Como nós tínhamos o A em função do E e do B aqui em cima, não sei se vocês lembram, o A em função do B e do E, a gente tem o B e o E também, se a gente descobrir o A. Então, como nós descobrimos o A, descobrimos todas as outras letras. Por esse motivo, a gente descobriu, se a gente tem todas as incógnitas, a gente tem o polinômio. Então, ele pediu o quê? Ele pediu o P de 1. Então, é só se a gente substituir o P de 1 lá na equação, na primeira equação que ele deu. Fazendo a conta, a gente encontra que o P de 1 é igual a 9 sobre 4. É uma questão bem mais trabalhosa que as outras últimas, mas não tem nada de mais aqui. Se você tem o domínio sobre as ferramentas básicas sobre polinômio, como viu que é uma raiz, tem algumas sacadinhas também, mas nada de mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de vídeo. Se vocês quiserem que a gente faça isso com física também, com outros tipos de questões, ou até com outras provas, deixem nos comentários, é só vocês pedirem que a gente vai analisar. E é isso, pessoal, não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo com algum amigo, colega, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho